Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. De volta aqui para falar sobre a união estável. Não é união estável ainda. Sabe por quê? Nós precisamos aprender o que é união estável. Mas, vocês já repararam que, às vezes, no Direito, ele tem muito disso, né? Para conceituar um determinado instituto, às vezes, ao invés de ele dizer o que é, ele diz o que não é. E a união estável é um instituto mais ou menos dessa forma. Então, a gente já disse que concubinato impuro não é união estável. Tudo bem? Mas, antes, vai lá, por favor, se inscreva, ative as notificações do canal, deixe o seu comentário, vai lá nas redes sociais. Eu tenho produzido muito material. Conforme as aulas, elas entram aqui no YouTube, eu tenho falado um pouquinho mais sobre o conteúdo lá no Instagram, né? Tanto pelo Stories quanto no Feed. E vai lá, né? Tirar suas dúvidas. Aproveita lá o Instagram para tirar todas as dúvidas que você tem a respeito da aula, né? Tenho certeza que isso vai ajudar muito mais você aí nos seus estudos. Também me conte de onde você é. Eu gosto muito de saber aí, né? De qual a região que você é do nosso país. Então, vamos lá, pessoal? Vamos falar sobre as uniões livres. O que são as uniões livres? São as relações mantidas entre pessoas que não sendo casadas entre si e não convivendo maritalmente, sem formalidades, mas com intenção de constituir família, mantém uma comunhão afetiva. Quem são essas pessoas? São os namorados. São os noivos. Essas pessoas, elas não vivem como se casadas fossem. Essas pessoas, elas ainda estão na fase de preparação para a união estável. Elas estão ainda na fase de preparação para o casamento. Essas pessoas ainda estão se conhecendo. Essas pessoas ainda estão conversando. Essas pessoas ainda estão se apresentando para os familiares. Essas pessoas ainda estão se estabelecendo economicamente. Essas pessoas ainda não têm, nesse momento, nessa situação, no instante atual, a constituição de uma família. Elas não têm, nesse momento, o objetivo de que juntos estejam se apresentando como uma família. Eles se apresentam como? Como pessoas com expectativa de constituir uma família no futuro. Mas eles não são ainda uma família. Quem vive em união estável, vive como se fosse família. Na verdade, é uma família. Mas vive como se fosse casado. Dentro de uma família. Tanto é que quando a gente olha para quem vive em união estável, a gente não consegue, às vezes, enxergar se a pessoa é casada civilmente ou não. Eu não tenho... Às vezes eu pergunto, você é casado? Aí eu falo... A pessoa até fica assim, né? Ah, eu sou. Não, eu moro junto, né? Porque, às vezes, a gente não consegue... É tão... Uma família com a outra é tão comum, é tão igual, que eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Agora, o noivo, a noiva e os namorados, eles a gente dissocia de uma forma muito comum, né? É muito fácil que eles vivam de forma bem diferente, porque eles ainda não se apresentam, não agem, não se comportam como se fossem uma família, tá? Essas relações, elas, óbvio, né? São desprovidas de qualquer proteção de direito de família. E elas não produzem nenhum efeito, não tem nenhum tipo de efeito jurídico. Um não tem direito de usar o sobrenome do outro, nenhum tem direito à ameação por parte do outro em relação a patrimônio, nenhum deles tem deveres recíprocos de fidelidade, por exemplo, né? Nada que está lá protegido pelo direito de família, tá? Agora, a gente não pode querer dizer também que o fato dessas pessoas não terem uma proteção legal dentro do direito de família faz com que elas estejam totalmente desprotegidas da lei, tá? Isso não. Então, há uma proteção, claro, para essas uniões, mas assim como há para o concubinato impuro, que é através, então, do reconhecimento de uma sociedade de fato. Então, há muitas vezes, né, um casal que se ajuda mutuamente, às vezes eles compram um carro juntos, né? Já namoram há algum tempo e decidem comprar um carro juntos. Ele investe cinco mil reais, ela investe cinco mil reais e adquirem o carro juntos. Se separam. Então, nós vamos fazer partilha de bens? Não. A gente vai fazer divisão da sociedade de fato. Quanto eu contribuí? Eu contribuí cinco. E você? Cinco. Então, a gente vai dividir. Não, eu contribuí dois. Você oito. Então, um vai ficar com oito, outro vai ficar com dois. Não existe meação, né? Agora, nós namoramos. Ele comprou um carro durante o período que nós namoramos. Nos separamos. Eu tenho direito a metade do carro? Não, porque não é um instituto de direito de família. Nós estamos falando de um momento que envolve, único e exclusivamente, uma união afetiva que não constitui uma família no presente. Mesmo que, talvez, haja o objetivo de que eles constituam essa família no futuro. Mas, no momento, eles não são e não se intitulam como família, tá? O que diz a jurisprudência, então, sobre as uniões livres? Olha lá, jurisprudência de 2023, também do TJ de São Paulo. União estável. Requisitos cumulativos. A gente vai aprender quais são esses requisitos. Prova dos autos indicativa somente de relacionamento afetivo intenso, mas que não ultrapassa os contornos de namoro qualificado. União que perdurou por um ano e oito meses. Descabimento de partilha com fundamento no regime de comunhão parcial. Com comunicação ex lega, independentemente de esforço comum. Possibilidade, contudo, de aferir a aquisição de veículo pela sociedade de fato. Entre as partes, durante o namoro qualificado. Relação regida pelo direito obrigacional. Ausência de comprovação de contribuição direta da autora para pagamento do preço do veículo. Sentença de improcedência. Ou seja, ela disse que vivia em união estável, foi adquirido um veículo e ela queria metade do veículo. Ele provou que não, não era união estável, era um namoro qualificado. Nós vamos entender o que é isso. Sendo um namoro qualificado, não há ameação de bens, o que pode haver uma sociedade de fato. Nesse caso, ela nem provou que ela contribuiu financeiramente para a aquisição do veículo. Ou seja, ela não tem direito algum nem a devolução daquilo que ela teria contribuído, porque ela não conseguiu comprovar. Então, dentro das uniões livres, nós temos a figura do namoro qualificado. O namoro qualificado é aquele que está junto com o combinato impuro, ali ó, pertinho da caracterização da união estável. De dificuldade enorme de separar um do outro. E aí, a gente vai deixar para quem separar? A jurisprudência. Nós temos, assim, a doutrina dizendo o que é namoro qualificado, o que é união estável. Nós temos o artigo 1723 dizendo o que é união estável. Mas, na prática, muitas vezes, é dificílimo você separar um de outro. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas jurisprudências, mas vocês vão entender essa dificuldade. E quando vocês tiverem, né, um cliente, uma situação, vocês vão perceber que essa dificuldade realmente ela é real, tá? Então, olha só, ó. Aí, o que que é, né, qual seria o conceito da doutrina, né, para esse namoro qualificado? Duas pessoas adultas. Então, aqui estaria a primeira diferença do namoro simples para o namoro qualificado, tá? Geralmente, o namoro qualificado, ele é, ele ocorre entre pessoas mais velhas. Quando eu digo mais velhas, pessoas adultas, não adolescentes, né? Então, pessoas aí que já tem uma, já são independentes financeiramente, já tem uma profissão, né? Pessoas que já estejam estabelecidas profissionalmente. Então, são dessas pessoas que a gente está falando, tá? Um relacionamento maduro, com intimidade e coabitação, participação conjunta em eventos familiares e de amigos, viagens e projetos de lazer comuns, mas sem a constituição de família. Buscam o companheirismo no sentido mais amplo de companhia, mas preservam a independência, afastando a comunhão de vidas. Ah, professora, então você está dizendo que o que eu vivo com o meu namorado, com a minha namorada, é um namoro qualificado. Depende, tá? Então, assim, a gente vai ver que a coabitação, por exemplo, nem é um requisito mais para a caracterização do namoro qualificado, né? Nos dias atuais, cada um pode viver dentro dos seus imóveis, né? Dentro dos seus, das suas casas. Mas, mesmo que coabitem, né? No mesmo local, pode não ser união estável. Porque a gente viu que a união, a gente viu que o próprio casamento não precisa ter coabitação. A gente não viu sobre isso? A gente não falou? A união estável é a mesma coisa. Então, o namoro qualificado, também. Às vezes, eu moro no mesmo local, eu moro na mesma casa, mas nós não vivemos em união estável. Sabe por quê? Porque nós não constituímos uma família. Nós não nos apresentamos como uma família. Nós não nos declaramos como marido e mulher. Nós ainda nos consideramos como namorados. Apesar de termos objetivos comuns, apesar de termos sonhos incomuns, mas nós ainda não estabelecemos uma comunhão plena de vida. Nós, talvez, moramos juntos para economizar as despesas com as casas. Talvez moramos juntos para ficarmos mais perto um do outro. Mas nós mantemos a nossa independência profissional. Nós mantemos a nossa independência financeira. Nós mantemos independência em relação ao outro. Então, nós somos namorados e não companheiros ou conviventes. Tá? Então, duas pessoas adultas estabelecem esse namoro maduro. Participação conjunta nesses eventos familiares. O sentido da companhia e a preservação da independência. Pessoal, pelo amor de Deus, é claro que a gente também tem uma certa independência no casamento, na união estável. Mas o namoro, ele, ele, a independência, ela fica mais caracterizada, né? A autonomia, ela fica mais autorizada. A doutrina, ela vem para dizer assim, olha, não é que existe namoro qualificado e desqualificado, né? No sentido genérico da palavra, né? Um namoro que seria moral e um imoral. Não, é do qualificado para o simples, né? O simples seria aquele, né, mais superficial, seria aquele estabelecido entre, por exemplo, pessoas mais jovens, adolescentes, pessoas que ainda estão estudando, pessoas ainda que dependem, né, do sustento dos pais, pessoas que ainda não se estabeleceram profissionalmente. A esse tipo de pessoa, nós temos o que a gente chama de namoro simples. Esse é mais fácil ainda de separar, né, da união estável. Agora, o namoro qualificado é um pouquinho mais complicado, tá? Então, olha lá, ó, os namorados, às vezes, coabitam em determinados períodos, dormem na casa um dos outros, mas não tem vínculo de afinidade. Então, por exemplo, o sogro e a sogra, cunhada, cunhada, eu até posso chamar de sogra, sogra, cunhada, cunhada, mas não estabeleceu esse vínculo a ponto de gerar o impedimento matrimonial. Eles possuem um relacionamento amoroso, existe um certo aconselhamento, um eventual suporte material, um, né, ajudando o outro nesse suporte material, nem sempre moram juntos, né, mas eles não constituem ali aquela comunhão plena de vida. Isso foi muito comum, por exemplo, na pandemia, né, porque como não havia possibilidade de ficar saindo de casa, casais decidiram morar juntos, mas isso não significou que eles estabeleceram uma família, que eles constituíram uma família. Não, eles decidiram só ficar perto. Eles decidiram ir morar juntos para ficar perto. Claro que uns decidiram e anteciparam o que eles fariam no futuro. Ó, nós iríamos casar, agora nós decidimos casar agora, né, casar no sentido de união estável. Outros não, ó, então, assim, como não dá para... Você fica aqui em casa um tempo, eu fico na sua casa um tempo, porque senão a gente não vai conseguir se ver. Então, esse é o namoro qualificado, tá? Dificuldade gigante para caracterizar e diferenciar o namoro qualificado da união estável. O STJ já, né, já se posicionou no sentido de namoro qualificado. Não é instituto do direito de família e também não tem nenhuma consequência jurídica do direito de família. Tá aqui, né, uma jurisprudência para dizer que o propósito de constituir família alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável a distinguir, inclusive, dessa entidade familiar do denominado namoro qualificado não consubstancia mera proclamação para o futuro da intenção de construir uma família. Porque, assim, ó, ah, eu tenho a intenção de me casar com ele, eu tenho a intenção de morar com ele, mas não é a intenção futura, é a intenção agora. Hoje, nós somos marido e mulher? Hoje, nós estamos coabitando e nos identificamos e nos apresentamos a sociedade como marido e mulher, é assim que nós nos apresentamos, ele é meu marido, ela é minha esposa, nós nos apresentamos dessa forma, nós vivemos comunhão plena de vida, dividimos tristezas, alegrias, patrimônios, nós dividimos problemas do trabalho, problemas familiares, nós temos um livre acesso às casas, às famílias, participamos dos grupos das famílias, nós vivemos como se casados fôssemos? Essa é a pergunta. Se sim, isso é união estável. Se não, então é namoro qualificado. Então, essa deve-se afigurar presente durante toda a convivência. Ou seja, essa intenção, eu sou família durante toda a convivência. Nós somos marido e mulher durante toda a convivência. A partir do momento que eu me apresento como namorado, que mora junto, isso é um namoro qualificado. E como namoro qualificado, não tem qualquer tipo de proteção jurídica. Tudo bem, pessoal? Então, mais um instituto em que não é união estável. E aí sim, na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre os elementos caracterizadores da união estável. Eu espero vocês. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.